É, meus amigos, faltam só dois dias pra gente colocar as mãos em The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, mas a Nintendo, através de uma entrevista com os desenvolvedores do jogo e o produtor, revelou informações bombásticas que vão explodir buticos imentes, eu garanto. E se você já é um cara meio sensível, que não quer saber nada mais do jogo, eu aconselho você sair desse vídeo agora. Agora, se você quiser vibrar e falar que dia pra ser nintendista, fica comigo e bora bater esse papo. Salve, salve, fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos aqui ao Bate-Papo Nintendo. Eu sou o Danilo, mais de 40% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas, cara. Por que você ainda não se inscreveu no canal? Já deixa um like aqui se você gosta desse tipo de conteúdo. E obrigado a todo mundo que tem comprado os produtos de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Mídia Física e outras coisas que eu listei pra vocês, com os links do canal. Vocês ajudam demais aqui o canal, muito obrigado a todos pelo apoio. Se quiser também fazer parte do Clube Bate-Papo Nintendo, eu troco ideia com vocês diariamente no nosso grupo do WhatsApp e também faço sorteios. Já fizemos de duas chaves de Tears of the Kingdom, teremos mais aí para os membros apoiadores. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro, confira todos os benefícios e faça parte aqui do Clube. Então vamos lá, meus amigos, aqui no site da Nintendo, de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, o site oficial, tá bom? Onde você pode ver todas as informações que a Nintendo divulgou do jogo, inclusive as últimas notícias. Então, nós temos o Pergunte ao Desenvolvedor Vol. 9, dividido em três partes. Não sei se teremos mais partes depois disso, tá? Mas quem está dando a entrevista aqui é o produtor Senior Officer Eiji Aonuma, o mestre. Temos aqui também o produtor aqui, o produtor não, o cara que é o pica da production, né? De produção. Hidemaru Fujibayashi, o mito. Temos aqui também o gerente de programação do jogo, Takuhiro Dota. E temos aqui o cara de gerenciamento de design do jogo, Satoru Takizawa. Temos por último aqui, finalmente, o Manager Sound, o cara que cuida da parte de sonoplastia do jogo aí. Hajime Wakai. Desculpe as pronúncias. Não precisamos saber de detalhes, só que são os caras aí. E aqui eu estou colocando na tradução pelo Google, Então se tiver alguma coisa que fica meio estranho, não reparem. Mas o importante é pegar aqui que essa é uma série de perguntas e respostas do jogo que vai sair dia 12 de maio, tá? Essa é a nona edição. Esse artigo foi traduzido do conteúdo original em japonês por inglês e agora do Google Translator do inglês por português. E as imagens mostradas aqui foram criadas durante o desenvolvimento. Vamos lá. O que muda e o que manter, né? O que mudar e o que manter. Essa é a parte 1. Primeiro, posso pedir que se apresente brevemente? Aí ele fala, eu sou Egeonuma, Eu sou produtor da série The Legend of Zelda. Meu primeiro papel na série foi projetar masmorras, as dungeons, para o Ocarina of Time. Eu atuei como diretor também do Twilight Princess e eu sou produtor da série desde então, né? Aí tem o Fujibayashi, que ele fala que é o diretor de Tears of the Kingdom, dando continuidade aí a Skyward Sword e jogos como Breath of the Wild, que ele trabalhou, propus a ideia fundamental do jogo e dirigir toda a equipe de produção. Então ele é debaixo do Aonuma, né? Aí tem os caras aí que falam que é o cara que trabalhou também em Breath of the Wild, trabalhou desde o início na série da Legend of Zelda, esse aí o Dota falando aí. Também tem o Takizawa falando que ele trabalhou para títulos como Wind Waker, Twilight Princess, né? Só os caras com gabarito. Outro também trabalhou no Wind Waker, Skyward Sword. E aí por último, eles perguntam, Muito obrigado! Aonuma, você poderia nos dar uma breve introdução da série? Aí ele vai falar sobre o jogo, falando sobre Ganodorf, a gente que é fã já sabe de tudo isso, né? Vou deixar aqui, você pode pausar e ler essa parte aqui, né? Aí ele fala assim, Se esse título começa após os eventos de The Legend of Zelda Breath of the Wild, sim, esse é um título que se passa em Hyrule logo após o final do jogo anterior. Há muitas razões pelas quais escolhemos essa configuração. Depois de terminar o desenvolvimento do título anterior, nós nos perguntamos se poderíamos permitir que os jogadores continuassem explorando o mundo depois de chegarem ao final do jogo, que foi as ideias que eles tiveram de DLC, né? Aí eles perguntaram, A série The Legend of Zelda parece ser uma daquelas franquias em que o estilo visual e a mecânica do jogo mudam drasticamente a cada entrada. Já houve uma discussão sobre a criação de um novo jogo com o mundo completamente novo em vez de uma sequência? A Wild Numa disse não, na verdade não. Embora o título anterior Breath of the Wild tenha sua própria conclusão, começamos a ter novas ideias que queríamos trazer à vida nessa versão já realizada de Hyrule. Então, a nossa direção em fazer uma sequência não mudou. Aí ele fala, o Fujibayashi fala, Assim como em algum lugar que você conhece por dentro e por fora, entendemos onde você está, tudo em Hyrule de Breath of the Wild. Por causa disso, acreditamos que era possível criar uma nova jogabilidade. Por isso, na proposta inicial, afirmamos claramente, o cenário não vai mudar, como um conceito importante. Mesmo quando compartilhei isso com os membros da equipe aqui, não houve objeções, e todos estávamos alinhados com essa ideia daquele ponto em diante. Aí o Dota fala, Quando eu estava trabalhando na programação de Uhu Island, durante o desenvolvimento de Wii Sports Resorts, lembrei de Mikimiyamoto-san, dizendo que queria transformar os estágios reais dos jogos em personagens. O que ele quis dizer com isso foi criar uma ilha, e usá-la como base para adicionar vários tipos de jogabilidade em diferentes jogos. A ideia de fazer novas descobertas no mesmo cenário foi impressionante para mim. Eu queria experimentar essa ideia com outros títulos, e suponho que esse jogo alavancaria esse tipo de abordagem, tá? Aí o cara fala, Eu vejo, portanto a decisão de criar uma sequência no mesmo cenário foi deliberada. Aí sim, em contraste, fizemos algumas mudanças bastante grandes na jogabilidade, disse o Dota aqui. Em The Legend of Zelda Skyward Sword, Se os jogadores quisessem viajar do céu para o chão, eles tinham que selecioná-lo no mapa, mas nesse jogo você pode mergulhar do céu diretamente para o chão sem qualquer interrupção. Além disso, os jogadores também podem andar em veículos voadores, assim por diante, oferecendo ainda mais liberdade dentro do mundo do mesmo cenário do jogo anterior. Se um local fosse completamente desconhecido para você, você provavelmente hesitaria em mergulhar do céu, mas como é um mundo que você já explorou no jogo anterior, esses métodos de transporte fazem sentido. E aí vem a pergunta, Ser capaz de mergulhar do céu para a superfície em um lago perfeitamente neste título, com certeza é emocionante. Realmente parece um jogo ao ar livre dessa vez. E aí o Dota fala, Adicionar a habilidade de mergulhar do céu também foi em parte devido à persistência de Aonuma e do Fujibayashi, né? Eles deram uma risada ali, Fujibayashi, sim, eu queria fazer isso acontecer desde Skyward Sword, pensando em como seria gratificante mergulhar do céu e pular direto na água. Nesse título, mergulhar não é apenas desfrutar de um meio de viagem estimulante e contínuo, mas também agrega mais valor com uma ferramenta para coletar informações sobre a superfície, examinando-a de cima. E aí o comentarista fala, Isso é verdade, não é apenas uma maneira satisfatória de viajar. Então você está dizendo que ser capaz de ver Hyrule de cima e descer do céu expande ainda mais o escopo do jogo, certo? Aonuma responde, Isso mesmo, quando falamos sobre essas coisas, Muitos podem pensar, Bem, você não pode aproveitar esse jogo a menos que já tenha jogado o jogo anterior e esteja familiarizado com o cenário, mas as novas ideias de jogabilidade que incluímos nesse título são coisas que podem ser resolvidas intuitivamente. Então, acho que os jogadores iniciantes podem ter certeza de que esse jogo é fácil de entrar. O de baixo fala ainda, O mesmo vale para a história. Nós nos esforçamos para garantir que seja confortável, tanto para jogadores iniciantes, quanto para aqueles que com experiência no jogo anterior. Por exemplo, E aqui, mais para o final, eles falam, Como é uma sequência de Breath of the Wild e a base, eu vejo também que há várias considerações para novos jogadores. A propósito, se você estiver usando o mesmo mundo, não precisa se esforçar para criar diferenças nos gráficos e no som. Aí ele fala, Eu senti profundamente que implementar algo novo no mesmo mundo era realmente mais difícil do que criar algo do zero. Embora seja o mesmo mundo, queremos garantir que os jogadores os experimentem com um novo senso de admiração. Então, para conseguir isso, tivemos que pegar o mundo originalmente feito de coisas que projetamos para se encaixar perfeitamente e, em seguida, colocar uma nova camada de surpresas em cima dele, projetada de uma perspectiva diferente. E tínhamos que fazer isso sem apagar o mundo familiar, mesmo que tenhamos quebrado a cabeça da última vez para juntar tudo. E é claro que, do ponto de vista da equipe de desenvolvimento, é definitivamente mais divertido ter ideias para criar novas surpresas, mas, com certeza, foi um processo de desenvolvimento desafiador. O Akai ainda fala, Para a música do jogo, quebramos as convenções da série no jogo anterior e usamos principalmente tons de piano. Embora esse título siga a mesma direção musical, lutamos para criar uma sensação de frescor como uma sequência. Os efeitos sonoros são gerados por um sistema completamente novo que é diferente do jogo anterior. Então, mesmo que o som seja usado, soa muito mais realista nesse jogo. Por exemplo, Breath of the Wild, tentamos fazer sons ambientais próximos, como cantos do pássaro, eles parecerem mais realistas. No entanto, com esse título, a expressividade desse som melhorou a ponto de que os jogadores ouvirem o canto de um pássaro de longe e sentirem a distância de uma forma mais realista ali do pássaro. Loucura! Aí ele finaliza, Assim como cada elemento pelo qual você era responsável, você enfrentava novos desafios enquanto trabalhava com o título anterior, com uma estrutura. Fujibayashi conclui, O que mudar e o que manter? Gastamos muita energia pensando nisso. E aí vamos para a parte 2 aqui, só que é o seguinte, Nesse primeiro vídeo de 11 minutos, é a parte 1. Eu vou fazer então 3 vídeos para não ficarem vídeos longos. Aí você pode curtir as partes comigo aqui, beleza? Então deixa aqui nos comentários o que você achou dos comentários dos caras aqui. A gente faz isso também no Discord, no Twitter, no Instagram, todos os links na descrição. Obrigado a todos. Fiquem com a parte 2 no próximo vídeo. Valeu! Fiquem com a parte 2. Fiquem com a parte 2. Fiquem com a parte 2.